Você conhece os seus direitos na hora de realizar uma compra? O PROCON Municipal de Lauro de Freitas, em parceria com o órgão estadual, está realizando a Operação Farmácia para ver se os estabelecimentos estão garantindo os direitos do consumidor. Essa é uma operação em todo o estado da Bahia, é uma operação conjunta com o Conselho Regional de Farmácia e os PROCONs municipais, PROCON como o Devidória da Conquista, o de Juazeiro, Barreiras, de Feira de Santana e o PROCON estadual também. O objetivo é coibir, prevenir, até mesmo combater as possíveis práticas infrativas que existem em algumas farmácias. A venda de produtos vencidos é uma das irregularidades mais encontradas pelos fiscais, mas a falta de informações também é recorrente nos estabelecimentos. Nós temos encontrado nessa operação alguns produtos, sendo eles medicamentos, com prazo de validade vencido. Então, veja só, se um produto que tem uma validade vencida já acarreta um risco ao consumidor, imagine um medicamento. Então, a dica que o PROCON municipal de lado efeito dá aos consumidores é que tome cuidado na hora de fazer a compra de um produto, de um medicamento, que olhe o prazo de validade. A ausência do Código de Defesa do Consumidor, nós temos encontrado em algumas farmácias. A precificação dos produtos, o decreto 5.903, barra 06, barra 2006, ele prevê que os produtos que sejam expostos à venda têm que estar devidamente precificados. Então, alguns produtos, em algumas farmácias, nós temos encontrado esses produtos sem o seu devido preço. Em caso do consumidor não tiver seu direito preservado, ele deverá entrar em contato direto com o PROCON municipal para que seu problema possa ser solucionado. Bom, a gente tem o nosso canal por e-mail, que é o canal de denúncias do PROCON, que é denunciasproconlf.com. Então, o consumidor que se sentir lesado por alguma farmácia, efetuou ou comprou algum produto com o prazo de validade vencido, ele pode fazer a denúncia junto ao PROCON do município. Em caso de dúvidas a respeito dos direitos pessoais do consumidor, o indivíduo pode ligar para o número 3288 8919.